Olá, tudo bem? Hoje eu trouxe essa maquiagem aqui que é um make neutro, porém com uma pegada mais dramática e eu tô usando um batonzinho roxo, como eu falei em outro vídeo, roxo é a cor do ano e eu quis trazer mais um tutorial aqui pra vocês usando essa cor então vamos aprender, tá muito fácil a maquiagem, eu espero que vocês gostem e até daqui a pouco pra começar a gente vai usar um corretivo por toda a extensão da nossa pálpebra móvel e fixa eu tô usando um pincelzinho de depósito que facilita muito pra espalhar e eu vou dar batidinhas com o dedo em seguida como eu já expliquei várias vezes pra vocês, isso permite uma cobertura bem fininha agora na minha paleta de sombras da Menly, eu vou usar um pretão e vou fazer o nosso cantinho externo eu aplico de maneira grosseira mesmo, imitando ali uma bolinha só que eu vou engrossar ela mais ou menos quase chegando ali na metade da pálpebra móvel geralmente eu faço essa bolinha menor, só que como a ideia é escandalizar, eu aumentei bastante e pra esfumar eu tô usando a sombra 04 da Kiko Milano, que é esse marronzinho com fundo quente e eu vou esfumar até desaparecer todo esse contorno grosseiro que eu criei anteriormente em seguida na minha paleta da Macrylan 3D eu vou usar um tom de marrom licor, sabe? com fundo levemente abermilhado e vou aplicar ali no centro da minha pálpebra móvel, unindo com esse cantinho externo e em seguida vou aplicar um tom de cobre mais esverdeado, se é que me entendem e vou acabar de cobrir a pálpebra móvel, unindo com esse primeiro marrom depois eu esfumo isso tudo com um pincel fofinho na região do côncavo pra criar um acabamento bonitinho e partimos ali pra iluminação abaixo da sobrancelha eu tô usando um rosê, um tom quentinho ali abaixo terminada essa parte nós vamos passar pro delineado gatinho esse é o delineador da Kiko Milano que pra mim é o melhor delineador em gel que eu já testei porque ele não carimba, seca muito rápido e é hiper preto tô fazendo de um jeito que parece que tá de qualquer jeito mas não é isso não, é porque aqui eu já sei como é que funciona eu já tenho uma certa habilidade mas se você for iniciante, não tenta, tá? vai devagar que é mais seguro aplico sombra preta no cantinho externo de novo pra ficar ainda mais escuro e esfumo com um pincelzinho fofo eu não tô usando sombra marrom pra esfumar tô só espalhando preto dessa vez agora, lápis preto na linha d'água esse é da New York Color eu arredei o olho ali dessa vez porque tava tremendo muito e eu vou esfumar ali nos cílios inferiores sombra preta finalizo os olhos com bastante máscara de cílios tanto na parte superior quanto inferior e vamos fazer a pele, né? essa é a base L17 da Ruby Rose eu aplico ali ao redor dos olhos vou corrigindo onde borrou, cai o resíduo de sombra com muito cuidado pra não atrapalhar o nosso trabalho e a mesma coisa com a sobrancelha eu tomo todo cuidado pra contornar bem certinho e ficar bonito agora pra fazer a iluminação tô usando uma misturinha entre os corretivos 05 e 07 da Kiko Milano essa misturinha é perfeita pra um tom de pele porque não me deixa nem muito amarela nem muito pálida e pra contornar eu tô usando o 09 da mesma marca que é um marrom bem bacana que na medida que você vai esfumando ele não vai desaparecendo então cria ali uma transição e no fim das contas o corretivo fica no lugar esfumo mais uma vez os contornos e agora é a hora de selar tudo eu começo com pó pra contorno tô usando o 20 da Dylos vou aplicar ele em toda a área que eu usei corretivo escuro depois eu vou fazer a parte da iluminação com banana luxury powder que vocês vão ver agora ele parece ser um pozinho branco mas ele é amarelinho ele é bem amarelinho e vou selar o restante da pele usando o meu PC16 da Ruby Rose que é perfeito não fica nem claro nem escuro pra mim o restante eu aplico com batidinhas pra não arranhar a base e como blush eu vou usar um tom de roxinho malva que é o 12 da Kiko Milano perfeito em pele negra e pra fazer o iluminado tô usando o 06 da Dives Pro que é excelente, excelente agora pro batom tô usando o gostinho esse é o Black Velvet da Maxi Love e hoje eu resolvi usar porque essa é a cor do ano e esse foi o resultado do make de hoje eu espero que vocês tenham gostado é uma maquiagem que serve muito pra opções de madrinhas opções de make para madrinhas melhor dizendo e qualquer evento noturno também que pede molhão o batom é claro vocês podem brincar com outras cores eu quis trazer o roxo com o pretexto de atiçar aí mostrar mais uma vez a cor do ano mas é aquilo que eu digo quase em todo vídeo pra vocês usem aquilo que vocês gostarem beleza? então é isso daí eu espero que vocês tenham gostado se gostou curta aqui compartilhe marque suas amigas favorite esse vídeo e se conheceu o meu trabalho através desse tutorial se inscreva pra obter novidades um beijo pra vocês fiquem com Deus até o próximo vídeo e tchau tchau